Mais um ano estamos juntos e estamos bem. Agradecer a Deus por isso, aos nossos cooperados, prestigio a nossa cooperativa, aos nossos colegas colaboradores que fazem o dia a dia dessa nossa organização. Então o nosso sincero e cordial, de coração, muito obrigado. Que Deus nos proteja, que tenhamos todos um feliz e abençoado Natal e que renovamos as esperanças para o ano 2022 ainda melhor. É com muita alegria que eu gravo essa mensagem no final do ano, em um ano extremamente difícil, com muitos obstáculos e desafios, mas que conseguimos superar a todos. E ainda como reconhecimento, ganhamos esse prêmio da Cooperativa de Alimentos Mais Lembrada do Estado, que é um reconhecimento ao trabalho incansável dos nossos colaboradores e nós dedicamos aos mais de 300 mil cooperados. Encerro dizendo aí um feliz e abençoado Natal a todo o nosso time, aos nossos cooperados, com muita paz, saúde e prosperidade. Fique com Deus!